Aí rapa, rapidão aqui antes de começar o vídeo, eu só queria explicar uma paradinha que essa intro foi feita pelo Cid, eu vou deixar o canal dele aqui se você quiser uma intro muito estrela, é só bater um papinho com ele, muito simplesão e é nóis! Fuuuuh! E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, caraca, eu já perco todo samba, todo swing já, é tanto tempo que eu não gravo um Acezinho pra vocês hoje eu tô aqui trazendo um Acezinho de 6P41 Patchneck ou 6P41 Patchneck eu peguei uns vídeos dela na net, eu fiquei assistindo, geralmente eu tô fazendo, geralmente não, ultimamente né eu pego as armas que vem no CF e tal, e sempre quando eu gravo um Ace com ela, eu tô aqui editando eu pego os vídeos dessa arma pra ver se ela realmente existe ou se é uma parada fictícia dos games e não, essa daí existe, eu vou deixar um vídeo aqui dos, aparentemente uns russos que é, eles tão testando ela num campo assim, mano, é muito louco, mano e ela não tem esse som só no jogo, tá ligado, esse som intimidador dela o som dela é muito sinistro uma parada que eu notei lá, que pelo menos nesses vídeos que eu assisti nenhum deles mostrou o cara, tipo, o soldado andando com a arma, né geralmente mostrou o cara com a arma, usando, pode ver que na frente dela tem uma parada que a galera chama de bipé ou bipod que é esse bipézinho que tem aí na frente, sabe que na guerra a galera usa isso daí pra apoiar, pra ter uma facilidade na hora de controlar o recoil e em todos os vídeos que eu achei, os caras estavam usando esse bipod aí, né achei muito style essa arma, mano no CF agora falando assim, eu, é muito complicado jogar de submachine gun submachine gun não, de light machine gun ou machine gun, eu não sei como, eu não lembro agora como que tá a classificação dela no CF mas é uma metralhadora de peso, essas metralhadoras de suporte é, eu, a forma certa de jogar com ela é você meio que ficar onde você dá respawn por exemplo, eu dei respawn aí na piscina agora e eu fico aí por baixo, a forma correta de jogar com armas assim não que seja uma regra, mas geralmente se você quer se dar bem, você fica só nessa área vocês vão ver que quanto, as vezes que eu fiquei na parte que eu acabei de dar respawn serão os momentos que eu mais fiz kill agora os momentos que eu quis ruxar e andar pelo mapa não rolou, por quê? porque ela é uma arma muito pesada e você ficar tentando correr, meter fuga com ela não é uma ideia muito boa eu achei que daria pra usar o scope esse scope que tem aí, não consegui usar então, só tristezas mesmo, só tristezas seguinte, o papinho que eu quero abordar com vocês aqui é, bullying provavelmente muitos de vocês já sofreram bullying na real, um tempo atrás não existia esse nome não tinha essa glamorização do que é a gente conhece como zoeira a gente era zoado na escola e pronto não tinha esse nome, o bullying mano, se liga nessa kill, que coisa linda ó, 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 ó mano, você é louco, fi meti o Pelé ali no bagulho enfim, voltando aqui pro assunto não tinha essa parada de ah, sofrer bullying não você era zoado e pronto não tinha um nomezinho bonitinho pra isso e eu, vocês sabem minha cabeça é um pouco grande né? não gigante mas é, eu tenho dificuldade na hora de comprar boné a galera que me conhece se chama de cabeçudo e tal me chamava, na real hoje a galera parou eu acho que meu corpo cresceu um pouco mas digamos que quando eu era menor minha cabeça não era proporcional ao meu corpo eu parecia um mini crack, tá ligado? tá ligado o Buddy Poke do Orkut? eu parecia ele é mó cabeçudão, mano e a galera me zoava muito por causa disso e tal e o pessoal me zoava bastante também por causa da minha voz porque eu tinha uma voz muito fininha o povo me chamava de Mickey e tal e são essas paradas que eu sofri na infância, tá ligado? fora também que eu tenho uma parada quando eu era pequena eu sofri um acidente, né? eu quase morri, pra falar a verdade não sei se eu já comentei isso com vocês mas eu caí da cama e minha mãe deixou sozinha na cama olha aqui, mãe olha aqui, mãe não, brincadeira a gente tava todo mundo brincando na cama é a história que minha mãe conta eu, meu irmão, minha mãe, meu pai e a gente ficou a gente tava brincando de se balançar assim na cama, tá ligado? meio que fazendo uma flexão e eu, acho que o peso da cabeça não cooperou no momento e eu fui pra trás eu bati a cabeça no chão minha cabeça, minha mãe falou que abriu foi sangue pra todo lado e não era nem pra eu estar aqui vivo contando essa história pra vocês mas, graças a Deus aí, um milagre aconteceu e eu tô aqui enchendo o saco, né? enfim é... e eu tenho a cabeça hoje pelo fato de eu ter feito uma cirurgia eu tenho a cicatriz ainda da cabeça e o povo na escola, né, mano não perdoava a molecada falava que era cabeça de lata que eu tinha tomado a machadada na cabeça e tal era esse tipo de parada que a gente sofre que a gente sofreu, né? e hoje eu tava notando que é muito a galera meio que super protege as crianças, sabe? hoje parece que não rola mais essa parada vamos chamar de bullying sabe? ah, meu filho eu tenho medo do meu filho estudar numa escola estadual porque lá a galera zoa muito cara, é sério eu tava pensando esse tempo atrás eu falo mano, eu não vou é muito complicado isso mas é uma parada que você tem que viver tá ligado? eu tenho muito medo de ter um filho e meu filho ser mongoloidzão assim, sabe? ter medo de sombra se alguém pisar no chão o moleque sai correndo voando, tá ligado? eu tenho muito medo do meu filho ser mongolzão, sabe? não que eu quero que o moleque seja maloqueiro, tá ligado? que até porque dependendo das influências dele a parada que ele viver ele vai isso daí vai influenciar muito no futuro dele pode trazer coisas ruins mas eu não queria que meu filho fosse um moleque criado numa carriola, tá ligado? um moleque com 3 anos de idade já tem iPad vive em casa a vida do moleque ser em casa jogando Candy Crush tá ligado? eu não quero que isso aconteça então pra falar a verdade rapaziada a minha opinião sobre o bullying sobre essa zoeira da escola é uma parada que não tem que ser evitada essa parada forma nosso caráter tá ligado? um cara não vou lembrar quem falou isso agora mas é uma frase que ficou marcada da minha mente que é o seguinte se o bullying forma caráter então não é bullying tá ligado? você ser zoado você, mano a galera te aloprar na escola você tem que aprender porque você vai passar por isso muitas vezes na vida tá ligado? você vai ser zoado você precisa aprender a lidar com certas coisas você precisa aprender a rebater certas coisas tá ligado? então será que que é mesmo será que seria tão ruim assim se nós não tivéssemos passado por essa zoeira será que eu não fosse tirado de cabeçudo de cabeça de lata de voz de Mickey essas paradas se eu não tivesse sido zoado por essas coisas será que eu seria hoje não vou falar que eu sou malandro mas pelo que eu já passei pelas paradas que eu passei na escola e tal eu meio que adquiri certa experiência e eu sei lidar com esse tipo de coisa agora tá ligado? então eu tenho muito medo disso eu quero saber a opinião de vocês se você acha que as crianças devem ou não se você acha que o seu filho não pode se envolver com a zoeira que o moleque tem que ficar trancado em casa porque isso vai ser melhor pra ele que ele não pode se envolver com amigos que vão zoar ele ou você acha que o moleque tem que crescer aprendendo a realidade da vida sabe? eu quero que vocês contem também se vocês puderem contar histórias de vocês aqui sobre bullying que vocês já sofreram ou que vocês sofrem até hoje pra gente bater aquele papinho legal aí nos comentários então é isso a pergunta que eu deixo será que realmente o bullying é tão ruim assim pra gente? essa é a pergunta que eu deixo pra vocês e eu queria que vocês respondessem aí comentassem trocassem ideia eu quero que vocês repassem esse vídeo mandem esse vídeo pra um coleguinha seu me sigam em todas as redes sociais tá tudo aqui na descrição não se esquece de deixar o seu joinha o seu favorito se inscrever no canal pra acompanhar o trabalho e é nóis meu é nóis olha o celular apertou bem tocou bem no final da gravação mano é isso aí amanhã vídeo é umas 11 depois da manhã vídeo é umas 11 e a GG leque fui como é que sobe aqui? eu fui passar ali ele não deixou eu passar é muito difícil não pode dar pulão tem uns indicadores nossa Z8 você fumou um grandão pra fazer esse mapa quer dizer não é a Z8 que faz quem é que você? eu vou caguetar quem tava fumando na ZMA iiii eu vou caguetar quem chegou com o maior cheirão de erva na ZMA vou caguetar pra galera tem um agora que eu flagrei tem um Blade quem é o Blade? vamos lá conhecer o Blade tô vendo o Blade ah o Blade me matou ó Spadman eu quero ser o Blade foi Blade é foi Blade eu vou caguetar eu vou caguetar